Olha, muito bem pessoal, aqui em Simões, Piauí, está aqui o prefeito Zé Ulisses, a primeira dama Isa Maria Dantas e a galera que faz a limpeza da cidade. Pessoal muito importante para a saúde do nosso município estar aqui presente, estão todos aqui. E nós vamos conversar aqui agora um pouquinho com o prefeito Zé Ulisses. É um grande momento, a entrega de cestas básicas para o pessoal que faz a limpeza da cidade. E os garistas, fala aí pra gente. Boa tarde a todos e a todas, pessoas especiais aqui nessa tarde, entendeu? Cumprimentar aqui a primeira dama, entendeu? A gente está podendo, graças a Deus, proporcionar esse momento aqui com essas pessoas que colaboram muito com a limpeza da nossa cidade. Mas nós vamos confraternizar aqui este momento de estar entregando a cada um deles uma cesta básica, porque é de importância, que são pessoas que cuidam da nossa cidade, que têm esse carinho, que têm esse amor de limpar a nossa cidade. E jamais, no final de ano, no final de festa, de passar um ano trabalhando, como eles trabalham, com carinho, por amor, pela nossa cidade, jamais poderia deixar que acontecesse esse momento aqui agora, aonde vamos entregar aqui, eu e a primeira dama, uma cesta básica a cada um deles, com reconhecimento pelo trabalho que eles fazem pelo nosso município. Neste momento, agora, desejar a cada um de vocês, entendeu? Um feliz ano novo, que Deus abençoe a cada um de vocês, as famílias de vocês, que vocês sabem muito bem da nossa responsabilidade, como gestor de Simões, não só minha, mas de todos os secretários e da primeira dama, entendeu? E ter a responsabilidade de fazer cada dia ajudar e contribuir com aquelas pessoas que também nos ajudam na gestão. Dá um impacto na nossa cidade e ser uma cidade pacata, limpa, cuidada por vocês. Então, é isso que eu quero desejar aqui agora, neste momento, entendeu? Um feliz ano novo a cada um de vocês, que Deus abençoe a vocês, as famílias de vocês, e que nós possamos, em 2024, continuar essa luta firme e forte, porque vocês são pessoas que fazem parte do meu coração. Prefeito Zé Ulisses. É, muito bem. Uma perguntazinha bem rápida aqui, ó, prefeito. Prefeito, por que você tem uma atenção tão especial a esta classe? Que são pessoas especial na minha gestão, porque é quem cuida de nossa cidade, é quem limpa nossa cidade. Nossa cidade só pode ser limpa se for com eles, e eles são quem contribui, é quem faz o melhor pela nossa cidade. Então, essa gratidão aqui de poder estar fazendo algo por eles, jamais deixarei de fazer. Então, são isso os meus desejos, as minhas palavras aqui, de gratidão. Mais uma vez, gratidão, gratidão é a palavra certa. Eu desejo aqui a todos vocês um feliz ano novo, como já falei, entendeu? Mas, uma gratidão imensa e 2024, cheio de saúde e paz para todos vocês aqui, seus familiares, que vocês possam estar aproveitando aí esse momento de fazer e confraternizar também a saúde, a paz, entendeu? O momento de poder confraternizar, entendeu? Não só o Natal que já passamos, mas também o ano novo e que estamos firmes e fortes aí na caminhada, se Deus quiser.